Judas é o penúltimo livro da Bíblia, Judas não é o escariótese não, esse é o irmão do Senhor, o versículo é o 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, com toda a atenção, maneira minuciosa, tá bem? E acerca da comunhão, da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos exotar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, primeiro vamos entender que a fé foi dada aos santos, quer dizer, aos que nasceram de novo, que aceitaram Jesus, que foram separados para Deus, a minha fé não é mais preciosa que a sua, não, a nossa fé, segunda carta de Pedro, aqui do lado eu volto já com você aqui, na segunda carta de Pedro, aqui do lado, versículo primeiro diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, antes de ser apóstolo ele era cerco, bem, estudamos isso recentemente, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, então não importa, a nossa fé é igualmente preciosa, tanto do membro da igreja, do obreiro, do pastor, nós temos uma fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo, volta para Judas, então ele diz assim, falando para nós, diz assim, e escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, você, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então à medida que você vai ouvindo a palavra, você deve tomar posse daquilo que ela diz, você deve batalhar para que aquilo seja uma realidade na sua vida, deixando aqui, entenda bem, você vê como é importante, vamos para Romanos capítulo 1, versículo 16, mas é o 17 o nosso, não é o 16, é o 17, mas eu vou ler o 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, nossa mensagem, porque nele o evangelho, você ouve a palavra, vai ouvindo a palavra, porque nele o evangelho, se descobre a justiça de Deus, que é os direitos que Deus deu a você, os seus privilégios, seus deveres também, está bom? E é assim, porque nele o evangelho, se descobre a justiça de fé em fé, cada vez que você ouve a palavra, você vai assumindo, como está escrito, mas o justo viverá da fé, dá, a preposição é muito importante aqui, então você tem que aprender isso, ouviu aquilo que lhe pertence, batalhe para que aquilo seja real, por exemplo, a cura divina, se a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados, nós temos que não ficar com aquela palavra, não Deus, por favor, não entre em polêmica, celeuma, discussões, que a igreja não impede a pessoa de tomar remédio, isso é mentira do diabo, pelo contrário, eu sempre ensino aqui o seguinte, já viu aquele assim, engolir mosquito, tem que tomar cuidado, mas aí você entende assim, quando você vai ficando com a idade, tem dia que está mais quente, tem dia que está mais frio, e a pessoa não nota muito não, então eles são jovens, não sabem nos acompanhar, então voltando aqui na mensagem, você tem que ficar atento, se você for ouvindo, se ela diz que fomos sarados, vamos lutar, toma um remédio, faz o tratamento que o doutor mandou, mas na oração, Deus, eu quero que seja realidade na minha vida, é como a salvação da família, se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, batalhe, para que isso se realize na sua vida, para que isso esteja presente na sua vida, é muito grande isso aqui, aí nós vamos continuar, você vê que tem muita coisa, Mateus capítulo 5, versículo 6, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm o quê? Fome e sede de quê? Justiça, o quê que é justiça? É ter o que é direito seu, o próximo tem o que é direito do próximo, mas se está escrito na Bíblia, então é um direito meu, então o quê que eu tenho que ter? Eu tenho que ter fome, eu tenho que ter sede, eu tenho que desejar aquilo ali ardentemente, Deus, eu quero meu filho na tua casa, minha filha, diz o meu marido, só diz, o Senhor diz, a minha esposa, a minha família, por quê? Porque está escrito de fé em fé, vai se descobrindo a justiça de Deus, vai se descobrindo o que é direito seu, vai se descobrindo o que lhe pertence, que você pode reivindicar em oração, em batalha mesmo, batalha de oração, Jesus, eu não aceito essa pressão alta, está mal, estou tomando um remédio que estou precisando dele, tem que tomar, está mal suado essa doença, Jesus, eu não aceito ver o que eu estou vendo, o que eu vejo me entristece, mas eu ando por fé, e a palavra diz que o filho é a herança do Senhor, não dá mal suado esse vício, essa prática, por quê? Mas tem que ser assim, batalhar, como falou o Judas, a carta de Judas, batalhar pela fé, aquilo que Deus lhe deu, você vai assumindo, você vai tomando posse, por você e pelos outros, na carta aos Colossenses, capítulo 2, a Bíblia fala de um homem, primeiro vou falar do Geraldo, depois vou falar desse homem, primeiro Paulo, ele vai assim, por que quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para quê? Para que os seus corações sejam consolados, e sejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, então nós vamos fazer isso aqui, ele estava batalhando, entenda, pelos Colossenses, e pelo povo da Laodiceia, mas tem que combater por nós também, Deus eu quero ter conhecimento, olha que coisa linda, eu quero ter conhecimento, e quero ser enriquecido, eu espero estar unido em amor contigo, enriquecido da plenitude da inteligência para conhecer mais de Cristo, para me envolver mais contigo, aí no capítulo 4, versículo 12, ele fala de um homem chamado Epáfras, diz assim, Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, vamos lá pessoal, combatendo sempre por vós em orações, quer dizer, nós temos que combater sempre por nós, por nós, quer dizer, por nós, por vós, pela nossa casa, pela nossa Bíblia, aquilo que é direito nosso, sempre lutando, sendo fome e sede de justiça, só tendo o que é direito seu, quer dizer, não peça o que não está na Bíblia, não peça o que está na Bíblia, Deus, porque eu quero, isso quero aqui, mas está na Bíblia sagrada? Ou é apenas um desejo seu, uma vontade sua? Não, você ouve a palavra, então você reivindica, você luta, você batalha, para que aquilo ali esteja presente, então você tem que batalhar, meu filho, herança do Senhor, está mal do sócio a ser vivo, mas sem esmorecer, sem abaixar a cabeça na luta, porque quantas vezes você está orando e parece que isso aqui é história para boi dormir, é conto de fadas, não existe, isso aqui é utópico, nunca vai ser uma realidade, não, irmão, isso aqui é realidade, você tem que começar já até a chamar a existência, a fé faz isso, a fé faz você ser valente e tomar posse, chamar a existência às coisas que não são como se já fosse, então, voltando, seja a cura, seja a salvação da família, até a nação, até a salvação da nação, pede-me, te darei as nações da terra, a poderança, é um slogan que você ouve muito no meio cristão, o Brasil é do Senhor Jesus, quer dizer, vai declarando isso, quer dizer, o Brasil não é dos guias das entidades, que já foi, vai lá, que se a nação, e querem ressuscitar isso, coitadinho, estão ressuscitando o morto, derrotado e vencido, porque Jesus já venceu o diabo, já, não estou aqui, você me diga, eu não sou direita, nem esquerda, eu sou do alto, sou de Jesus, claro, nós temos convergente pensamentos, mais de um lado, mais do que o outro, mas estamos aqui, o nosso dever é orar pelas autoridades, eu oro pelas autoridades, que é o meu dever, orar pelas autoridades, estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, você é sumível, vamos deixar, então, começa a falar da sua família, e quem mais, aquilo que Deus lhe mostra, aquilo que você descobre na Bíblia, aquilo que você lê na Bíblia, aquilo que você ouve, aí você começa a tomar posse, você começa a assumir, vamos lá pessoal, mais uma vez, onde nós começamos? Judas, né? Olha aí, como é que tem coisa aqui para nós, versículo 3, Dizem-lhes, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, acerca da comum salvação, é para todos, isso é para todos, tive por necessidade de escrever-vos, e exortar-vos, a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, então, Deus está dizendo, mas nós temos que batalhar, temos que ter fome e sede de justiça, temos que ser como epáfras, temos que ser valentes na oração, é minha casa, é minha família, estou declarando o que ela é do Senhor Jesus, que o diabo não tem poder sobre ela, é meu corpo, que é templo do Espírito Santo, a mente que está doente, o que tem hoje, a pessoa constantemente tomada pela depressão, ela já existia, talvez, vamos dizer, ela foi mais descoberta agora, que virou quase como moda, não, eu tenho a mente de Cristo, você vai assumir, não esqueça, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra, você ouve aquilo que Deus diz, você ouve aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, e você começa então a batalhar, para que aquilo seja realidade na sua vida, como é que essa batalha, em oração, é luta espiritual, é diante de Deus, Deus é meu filho, é herança do Senhor, é meu corpo, que foi curado pelas feridas de Jesus, é a minha mente, que é a mente de Cristo, não aceita pensar, está mal suado, mas sem fazer cara feia, ficar se unhando com o diabo, não Jesus, não, está mal suado esse pensamento, seja ele bevaço, ou perturbador, você não pode aceitar nenhum, nem outro, eu tenho explicado isso para a igreja, não podemos ser seletivos, quem quer perturbação, ninguém quer, mas às vezes quer uma fantasia, uma inspiração, diabó, está barrado esse pensamento, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, assim por diante, ódio de alguém, ódio de uma pessoa, até de um grupo, que são contra as suas ideias, não, não, Jesus tem misericórdia, que esse povo te conheça, como eu falei agora, negócio de política, eu odeio esse pessoal de esquerda, eu odeio esse pessoal de direita, eu odeio esse pessoal tal, não, não, a vontade de Deus é que todos eles sejam salvos, eu amo a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou todos eles, Deus não quer a perdição de ninguém, não, pode ter a certeza disso, claro, como eu falei, nós temos mais convergências, de algum lado podemos ter, mas sempre temos alguma coisa, que não vamos concordar, porque tudo isso está no mundo, irmão, e nós não somos conformes ao mundo, nós não somos, nós temos convergência total, 100% é com a palavra de Deus, né, já dizia um sábio brasileiro, né, que unanimidade é, não é sábia não, mas para eles, mas nós somos com a palavra de Deus, na palavra de Deus nós permanecemos, devemos ficar, então segura aqui o que Deus está falando para você hoje, batalha, está escrito na Bíblia, assuma, é meu, eu quero Deus, a canção do missionário fez assim, tudo que Deus tem para mim, eu quero, na sexta-feira eu estou falando a oração, tudo com Deus, nada com o diabo, é do diabo eu não quero, é de Deus eu quero, então vai, mas não esqueça, com Deus está o poder, Deus está a cura, está a santidade, está, mas está o perdão também para o próximo, está o amor pelo próximo, está a vontade de que todos sejam salvos, não esquecendo a máxima, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o mesmo Deus que diz, eu sou o Senhor que te sara, era aquele que diz, é perdoando que se é perdoado, aí não, aí não, aí você é seletivo, não, então segure aqui, repetindo, você tem que tomar, tomar a porta, finalzinho, exortar, escrevermos, tive por necessidade, escrevermos, e exotarmos, a batalhar, pela fé, que uma vez foi dada ao santo, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra, ouviu pela palavra, que aquilo é seu, aquilo lhe pertence, Deus eu quero, aí sem força, sem violência, pela obra do Espírito, vai acontecer, que eu falei, vai tomando remédio, está bom, mas vai protestando, ou vai olhando ali, vai cuidando com amor, ele é do Senhor Jesus, não concorda com o diabo, para dizer, Jesus, que tristeza, sou da igreja, meu filho é isso, meu filho está assim, não, meu filho é herança do Senhor, o que eu vejo, está amaldiçoado, eu tenho explicado para a igreja, não é negação dos fatos, é não concordar com os fatos, concordando com a palavra de Deus, os fatos, são repreendidos, são repreendidos, são anulados, pelo poder que é no nome de Jesus, está bom, carta de Paulo, ao povo de Éfeso, são os Efésios, 3, 14, por causa disso, me põe de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fica zangado comigo não, quantas vezes você se coloca de joelhos, é 3V, quando eu olho para o Daniel, eu digo, Jesus me perdoe, é 3V o homem dobrar os joelhos diante de Deus, pode ver isso aqui, se aproximar de Deus, chegue mais, por causa de qualquer situação, se coloque diante de Deus, por causa do meu casamento, por causa do meu filho, por causa da minha filha, por causa da nação, por causa da minha vida financeira, por causa da minha saúde, se coloque, aí ele diz assim, do qual toda a família nos céus e na terra, toma o nome, ele disse, não precisa ler, João 6,37, o que vem a mim, não tem excepção de pessoa, você pode vir, Deus não vai te lançar fora, ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior, eu falei essa palavra corroborado, quer dizer, fortalecido, é a oração que Paulo faz pelos efésios, mas eu citei um pregador, ele dizia no seu livro assim, aprenda a fazer essas orações por você mesmo, então eu oro, Deus, eu quero ser fortalecido com poder no meu homem interior, o homem interior é o nosso espírito, que é indestrutível, aquele que um dia o nosso corpo, pela idade, ou talvez alguma coisa antes da hora, destrói o corpo, mas o espírito não, ele vai para o seu, se ajunta a alma e vai para a glória, vai para o seu, ou espera o julgamento final, mas o que eu quero passar para você é importante, então você tem que se colocar diante de Deus, pedindo esse fortalecimento, que é aqui que você entende a palavra, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, o que é isso? Para que Cristo, palavra de Deus, habite pela fé, quando habita, ah irmãozinho, você nunca vai abaixar a cabeça diante das maiores adversidades, você tira a lição em tudo, você diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu estava explicando até a morte, o corpo é destruído, mas o espírito é salvo, para o dia do Senhor, às vezes nós ficamos chateados, porque lá nós sentimos a saudade, não queríamos a pé daquela pessoa, e oramos não por ela, não, não oramos por nós, porque nós vamos sentir a saudade dela, ela não está com o Senhor, isso está incomparavelmente melhor, principalmente quando é do Senhor, quando é de Cristo, Deus sabe, e às vezes até achamos que uma pessoa não é salva, e nos enganamos, e nos enganamos, eu conto de um homem, a autoridade desse país, não cito o nome, que isso é a família que me deu o testemunho, isso passou já, papai está lá em tal hospital, está em coma, se eu pôr ele mandar um pastor lá, se eu pôr ele, mas pastor, eu queria que o senhor soubesse, antes que o papai entrar em coma, eu levei ele a Cristo, do meu jeito, eu não sou pastora, foi a filha que falou comigo, mas eu levei papai a Cristo, Jesus é muito bonito, é uma autoridade grande do país, e foi levado a Cristo, mas eu já soube de outras pessoas, que aceitaram Jesus, já viu assim até na hora da morte, e acho que nós não sabemos, que nós achamos que foi para a perdição, e não foi, sempre lembro do filme, Deus não está morto, o primeiro filme, quem assistiu esse filme, irmão, um dia desse a Rede Globo passou à tarde, o Ana Madaleng falou comigo assim, o pastor Jair, esse filme passou na Globo à tarde, um dia desse, Deus não está morto, dois, o primeiro, perdão, então era um homem, que se dizia ateu convicto, não estou contando o filme para você, são estragas raças, mas o cidadão estava, foi ateu, mas no finalzinho, pronto, fica só essa curiosidade aí, o finalzinho é muito bonito, só isso, senão eu vou ficar falando, mas tem gente que nós achamos, que não foi, então, se nós seguimos a palavra de Deus, todas as coisas vão cooperar, para o nosso bem, nós temos que deixar Cristo, a palavra de Deus, habitar em nós, aí não vamos ter ódio de ninguém, não vamos ter, não podemos ser pisados, humilhados, não, Jesus, misericórdia para essa pessoa, contra mim, minha luta não é contra ela, você é o demônio, o demônio faz de usar essa pessoa, você nunca vai ter ódio de uma pessoa, nem de um governante, falando em uma linguagem alta, dá para entender, você vai orar por ele, para que ele seja salvo, mas não vai desejar, que ele queime no inferno, isso aqui, Cristo não está habitando em você, se Cristo estiver habitando em você, você nunca vai desejar a morte de ninguém, nem do seu inimigo, nem se você é palmeirense, você vai desejar a morte do corintiano, não vai, falando assim para você entender, você não vai de maneira alguma, você tem que aprender isso aqui, é muito bonito, mas também, quando Cristo habita em você, você não teme o mal, pode ser o que for, eu tenho dito, se aparecer o diabo, de chifre com um garfo na mão, você dá um tapa na fuça dele, e manda ele embora, você não vai ter medo, você tem Cristo habitando, mas isso é a oração, aí diz, para que, no fósforo, a fim de estando arraigados, e fundados em amor, poderes perfeitamente, entenda, compreender com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, lindo isso aqui, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, o Davi, ele teve esse entendimento, no antigo testamento, no salmo 51, no versículo 10, preste atenção no que ele fala, ele estava pedindo a Deus, perdão pelos seus erros, que ele tinha cometido, mas entendendo o amor de Deus, olha o que ele vai falar, 51, 10, desculpa que eu pulei, é o 9, eu pulei, desculpa, que foi o meu aqui, 51, 9, esconde a face dos meus pecados, e apaga o que? Todas, verdade, um amigo descobre, entenda bem, que você está devendo, na padaria da esquina, e o amigo tem condições, ele diz, eu vou pagar a tua dívida, e pergunta, você tem mais alguma dívida? Não, deixa eu falar, não, não, tem na açougue também, tem na borracharia também, é, já que o amigo é amigo, tem condições, paga todas as minhas, todas as minhas dívidas, não é verdade? É isso que nós temos que entender, Davi compreendeu esse amor, você tem que compreender, não esconda nada, quantas vezes você teve chance na vida, para se colocar a casa em ordem, e você não acreditou, você não conhece ainda esse amor, esse amor excede todo entendimento, tanto entendimento ele teve, no Salmo 19, versículo 12, Salmo 19, 12, ele diz assim, quem pode entender os próprios erros, expurga-me tudo os que me são ocultos, quer dizer, até o que está oculto, está oculto, está oculto, você não está vendo, adeus vai, expurga-me tudo os que me são ocultos, está oculto, eu não estou, nem eu entendo onde está, adeus vai, é como o missionário Ericka Soares diz, aproveita, irmão, você está diante dele, zera a conta, Deus tem alguma coisa oculta, que eu não entendi como foi um erro meu, o senhor perdoa, isso é conhecer o amor de Deus, mas aí tem mais ainda, quando você pede, pega o amor de Deus, vamos para Mateus capítulo 9, nós não conhecemos, achamos que fomos perdoados, só não, coloca uma coisa, a fé sem obra, o perdão também, não entendi, você vai entender agora então, ele diz assim, e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou a sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, tem bom ânimo, perdoado que são os teus pecados, lembrando que ele não foi ali para isso, mas Deus, você não veio à igreja para isso, você veio para ser curado, mas Deus mostra que tem algo mais, e ele não questionou, ele disse, não, o senhor não tem um pecado, ou eu não vim aqui para isso, ah senhor, eu vim aqui porque, me trouxeram aqui, meus amigos me trouxeram, Jesus viu a fé deles, não só deles, dos amigos, que colocaram a fé em ação, mas o forte vai vir agora, ele diz assim, eis que alguns dos escribas, diziam, e disse, lhe blasfema, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossa correção, até o nosso pensamento ele conhece, tem gente que nunca vai ser apedrejada, no passado era o adútero, era apedrejado, não respeitou, entenda, a mulher não respeitou o voto, mas desonrou o seu marido, era apedrejada, tem gente que nunca vai ser apedrejada, que hoje não tem isso, graças a Deus não tem, mas e nos pensamentos? Ele conhece tudo, quantas vezes? É coisa séria, amigo, acorda para a palavra de Deus, acorda para a casa de Deus, você precisa disso aqui, ele está dizendo, pois o que é mais fácil, dizer ao padre, perdoado são os teus pecados, ou levanta-te, anda, nossa mensagem, ora, para que saibais, que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao padre, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa, e levantando-se, foi para sua casa, e a multidão vendo isso, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens, mas qual é a lição para nós aqui, qual é a conexão conosco? Amigo, quando ele perdoa, ele não quer você caído, ele quer você de pé, caminhando, quer dizer, ele não só perdoa você, mas ele traz você de volta para a vida, quantas vezes a pessoa perdoa, eu te perdoo, mas você lá, eu cá, não, a fé, a senhora está morta, nós temos, então vamos voltar lá, nós temos que conhecer, esse amor, que excede todo o entendimento, esse amor, está acima, então ele diz assim, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, rapaz, mas você, é porque eu perdoei, se eu perdoei, eu perdoei, porque o perdão de Deus, é perdoar, levando a pessoa, no estado de inocência, como se ela não tivesse, mas nós perdoamos, mas não tiramos a penalidade do pecado, Deus tira, Deus não só perdoa, mas ele tira a penalidade do pecado, esse é o amor de Deus, que excede o nosso, esse cara é sem vergonha, esse cara não tem, não tem vergonha na cara, porque aquela pessoa perguntou com ele, e está conversando com ela, quer dizer, para eles é isso, para nós não, porque nós, se você perdoei, eu perdoei, se você perdoou, 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 você não quer a pessoa agora, de cabeça abaixo, não volta para a vida, quer dizer, como se ela não tivesse pecado, devolveu para ela o que? Devolveu para ela aquele estado, vamos dizer assim, de, não digo de inocência, poderia falar assim, de santidade, então, a pessoa precisa disso urgentemente, meu irmão, precisa muito, muito, muito mesmo, e você vai ver que vai funcionar, essa é a palavra para você hoje, às vezes tem, tem cada luta que você não entende, tem luta no campo espiritual, tem linda batalha, eu estou pregando aqui, tem luta espiritual, faz uma coisa para tirar a sua atenção, para tirar você da palavra de Deus, o cidadão não sabe, isso aqui é uma batalha espiritual, estou lidando com milhares e milhares de pessoas, milhões até mesmo, e o cidadão não está nem aí, quer dizer, está ali para ele, o evangelho aqui não é nada, e aí você tem que segurar, segurar, entenda bem para nada, roubar a sua atenção, para você ficar ligado com Deus, aí eu converso com o pessoal, por favor, não conversa não, que me tire a atenção, eu estou pregando, aí fica lá, e o Corinthians já pegou? E não sei o que, e hoje, não sei o que, rapaz, você encosta depois, depois que acabar o culto, você vai e conversa sobre isso, agora não tem que estar focado, é um silêncio total, é verdade, o senhor contou que uma igreja tradicional, que ele conheceu, depois que começava a palavra, ninguém podia andar, o Breno andava, ninguém andava, chegar uma pessoa, que só vai esperar o próximo culto, vai assistir aqui de fora, na porta não se abria depois, que é de tanta reverência, a palavra de Deus, porque é essa palavra que salva vidas, então, nós temos que conhecer esse amor, Deus não se perdoa só não, ah, o pastor já perdoou, mas agora, com essa doença, vai me levar para o céu, não, não é por causa da doença, é por causa do pecado, se ele perdoa o pecado, é ele quem perdoa, todos os seus pecados, e faz o que? passar a todas as enfermidades, quando ele perdoa, acabou, então, se a doença é, entenda bem, a causa da doença, é o pecado, então, vai ter certeza, se levanta, foi perdoado, pode se levantar, precisava nem da oração da cura, o que é isso? Verdade, se é o caso, e tem caso que é, se você continuar, e vou ficar para o próximo culto, para falar mais sobre isso, nós veremos que o caso, ele diz para o homem, vai, não peques mais, para que não te aconteça a coisa pior, então, quando é o pecado, que é a causa daquele mal, se ele foi perdoado, acabou, você pode se levantar, levantar, voltar para a vida, entenda bem, é como o casal, você perdoou, então, vamos viver a vida de casamento, não, eu vou te perdoar, você dorme na sala agora, estava dormindo com o cachorro, comigo não, então, não foi perdão, foi um acordo, que os estão fazendo, não, perdão, perdão divino, dado por Deus, acabou, bem claro, não, eu te perdoo, mas não quero mais você, na minha casa não, eu perdoei meu filho, que ele aprontou, mas agora ele é vivo, não, não é, nós temos que verificar, então, temos que conhecer esse amor, esse amor é certo de todo entendimento, Jesus é bom, amém? E aí, Obrigado.